Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Soste de nós dois Quero te fazer feliz Meu amor Sempre quis Teus olhos certos Mas não sei o que dizer Mais um tempo vem Tudo certo Mas não sei o que dizer Mais um tempo vem aqui Tento te encontrar Tanto pra dizer Tudo bem Tudo bem Quero te dizer Nós dois Quero te fazer feliz Meu amor, sempre que eu Se eu não for mais um me tenta ser Se eu não for mais um me tenta ser Se eu não for mais um me tenta ser Seus olhos certos, mas não sei o que disser Se eu não for mais um me tenta ser Se ele é tudo certo, mas não sei o que dizer Se eu não for mais um me tenta ser Se eu não for mais um me tenta ser Legenda Adriana Zanotto